Rapaz, meu treinador troca de treinos toda semana, nunca repito os treinos. E isso me deixa meio confuso pra administrar o meu pace. Variar demais também é prejudicial, não é? O meu RP nos 10K foi 36 minutos, mas sinto que faltou alguma coisa pra mim fazer melhor. Eu sinto que eu poderia ter feito pra uns 35, porque sobrou perna, cheguei descansado no final. Era como se tivesse um limitador de velocidade. O que você tem a me dizer a respeito disso, Everson? Essa foi a pergunta do Diogo, que é o mundo testes aí, né? Eu perguntei, o nome dela é Diogo. Ele comentou no conteúdo, quando vale a pena substituir tiros por ritmados, né? Foi um dos últimos conteúdos. Qual dos dois? Confira, esse conteúdo ficou top demais. Eu filmei até na viagem. E o Diogo fez essa pergunta. Diogo, é o seguinte, meu querido. Muito importante essa sua pergunta. Antes de falar, se você estiver entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Everson, sou atleta de corrida de rua de alto rendimento, também sou artista. Buscando aí no futuro representar o Brasil correndo acima de 20 por hora, abaixo de 3 por mil. Tenho tido resultados no capricho, muito satisfatórios. E a você, sempre venho procurando agregar o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Vamos lá. Ô Diogo, é claro, é sempre complicado, é sempre delicado a gente falar a respeito de metodologias, né? É claro que tem umas bizarrices, umas coisas sem cogitação. Tipo, treinador que passa constantemente, 3 vezes de tiro pra um atleta na semana, depois de um tiro já mete um ritmado e é só treino forte toda semana. Eu já vi essas bizarrices. Entende? Tem coisa que, pelo amor de Deus. Mas assim, quando não há nenhum exagero, quando a metodologia está embasada em alguma lógica, é complicado a gente falar alguma coisa, porque cada um tem a sua metodologia. Só que eu vou falar uma coisa pra você. O princípio da variabilidade é importante? Claro que é. É isso que o seu treinador faz, talvez com um pouco de exagero, né? Tem que dar um foco nisso? Tem. Mas cara, veja só. Quando a gente faz um estímulo, seja de tiro, seja um treino longo, seja um ritmado, convém que não paremos de fazê-lo por pelo menos umas 3 vezes consecutivas. 3 vezes consecutivas eu digo, não é um dia seguido do outro não. É uma semana, na outra semana. Pra quê? Pra que o nosso corpo memorize esse estímulo. Pra que o nosso corpo consiga assimilar e saber que aquilo ele vai ter que tirar de letra. Se a gente faz, por exemplo, vamos dizer que você está começando a fazer tiros de 200. Vou citar o meu exemplo. Recentemente, há duas semanas atrás, eu comecei a fazer tiros de 300. E cara, já fazia três meses que eu não fazia tiros curtos. E aí eu fiz tiro de 300. Bicho, ficou dolorida pra caramba a perna. Normal, pra quem já fazia tanto tempo que não fazia os tiros. E aí eu fiquei dois dias de off, né? Justificava, esperando o corpo melhorar. E aí na semana seguinte, ou seja, nessa última que passou, fiz novamente os 10 de 300. Inclusive foi nesse conteúdo aí que você comentou. Que eu estava voltando lá da Cava do Bosta, de Ribeirão Preto. E o que aconteceu? Doeu um pouquinho? Sim, ficou um pouquinho dolorido. Mas eu precisei ficar dois dias de off? Igual na outra semana? Não, não precisei. Um dia só foi o suficiente. Depois eu já consegui, nem que voltar ali meio que nos trotes. E agora tenho mais um treino de tiro pra fazer. Depois de amanhã, o que vai acontecer? O meu corpo já vai ter entendido que isso é normal. Por quê? Porque eu repeti por três semanas. Então, tão importante quanto variar de uma forma plausível os treinos, é você saber a medida, a frequência que essa variação há de acontecer. Porque se a gente faz muita variação semanal, cara, o que acontece? Não é que você não vai evoluir, não é que você está treinando errado. Aliás, pode até ser, caso o seu objetivo seja um e você esteja fazendo isso. Mas não necessariamente é estar treinando errado. Até porque se você não está se machucando, se você está evoluindo bem, tudo bem. Só que você poderia estar melhorando muito mais. E calma, eu não estou falando que o seu treinador está errado, certo? Ele deve ter algum motivo pra estar passando isso. Dependendo do que você falou pra ele, de qual é o seu objetivo, eu não sei. Eu estou falando aqui por alto, entendeu? Eu não sei qual é a sua realidade, não sei qual é a metodologia dele. A única coisa que eu estou falando aqui é pra somar, entendeu? Pra inclusive você indagá-lo, perguntar pra ele, entrar com questões pra você realmente saber se esse é o caminho. Porque um objetivo é alcançado não apenas quando o treinador, quando o profissional preconiza alguma coisa, mas quando há trabalho conjunto entre o atleta e o treinador. Ambos têm que constantemente conversar e se conhecer, entendeu? Então, o que eu estou falando aqui é caráter de agregamento, entendeu? Pra te agregar, não pra difamar o trabalho dele. Só que, isso é um fato, variabilidade é importante, só que toda semana será. A minha metodologia não consiste nisso, em variar tanto, cara. Eu faço três microciclos, no caso, o microciclo do protocolo HMS, são sete dias, né? E tem toda uma explicação por trás disso, não vou entrar nesse mérito agora. E após eu fazer esses três microciclos, aí que eu vou fazer um reajuste, seja de aumento de volume semanal, seja de estímulos, entendeu? Questões de variabilidade de treino. Isso é o que eu faço, e tá dando muito bom, cara. Nossa, eu não tenho noção do quanto. Graças a Deus e ao meu empenho. Claro, também depois de sete anos, né? A gente tem que aprender. Ainda mais que eu executo o terceiro princípio HMS, que é qual? Analisar minuciosamente os detalhes, os sinais do corpo antes, durante e após todos os treinos. Esse é o terceiro princípio HMS. Quais são os dois primeiros? Não vou repetir, tem nos últimos conteúdos. E no protocolo HMS. Mas vamos lá. Ô Diogão, respondendo a sua pergunta agora de forma objetiva. Será que é prejudicial eu variar tanto assim os meus estímulos? Depende. Essa é uma resposta que você vai ouvir muito, cara. Porque não tem como falar que tá errado, justamente porque eu não sei qual é o seu objetivo. Se você até quiser escrever, qual que é o seu objetivo? Você falou aí que você fez uma prova de 10K pra 36. O seu objetivo é melhorar nos 10K? Ou você fez essa prova só pra... Só porque você quis, mas o seu objetivo na realidade é melhorar nos 5K? Qual que é o seu objetivo, entendeu? Responda aí que num próximo conteúdo aí eu posso complementar o que eu tô dizendo pra você aqui neste conteúdo. Ou pra você que tá assistindo, que não seja o Diego também, o Mundo Testes aí, né? Bom, depende do que. Vou citar dois exemplos agora. Vamos supor que você esteja focando no 5KM. E você está fazendo aí essa variação aí absurda aí de treinos. Cara, 5Kzinho, qual que é o foco? Velocidade, certo? E a velocidade está atrelada à força muscular. Não tem como desinvencilhar uma da outra. Sabendo disso, quais treinos são chave para performar nos 5K? Treinos de tiros intensivos, os extensivos também, são importantes, só que não tanto. Ao invés de tiros extensivos, tiros extensivos é o quê? De 1.500, 2.000 metros. Ao invés disso, eu particularmente prefiro o ritmado, entendeu? Não que não se possa fazer os extensivos, mas os intensivos são a prioridade porque estimulam a velocidade absurda. E 5K é velocidade, entendeu? Se há uma variação aí de tiros de 200 para tiros de 300 de uma semana para outra, é uma variação admissível. Agora, por exemplo, se você faz numa semana tiros de 200, na outra você vai e faz tiros de 1.000, tiros de 1.500. Puts, o seu corpo nem entendeu direito aquela pancada dos 200, dos 300? Você já vai fazer um outro estilo de treino? Vamos esperar o corpo entender um pouco melhor? Pelo menos essa é a minha opinião, entendeu? Não que eu seja o dono da razão. Agora, se o seu foco não é o 5K, eu falei para você escrever. Pode escrever, mas eu já estou dando as duas respostas. Vamos lá, peguei o embalo. Se você está focando aí nos 10K, o que os 10K? Os 10K também pedem um pouco de velocidade, só que nem tanto. Entra mais o quesito resistência. Então, os 10K, você sim pode valorizar um pouco mais os tiros extensivos. De 400 para cima, já é interessante, entendeu? De 800, você pode valorizar e dar uma focada também no trabalho longo, nos longões. Coloca um pouco de intensidade nos longões. São treinos-chave para quem está focando nos 10K. Agora, se você, por exemplo, faz aí numa semana um ritmado, sei lá, um ritmado de 5KM. Na outra semana, você vai e faz tiros de 200 metros. Na outra, você vai e faz tiros de 400 metros. Mesma coisa, putz, cara. O seu corpo, tudo bem, você não está parado, você está treinando, você está evoluindo de alguma forma. Mas, será que é a melhor maneira de evoluir? Na minha opinião, não. Na minha humilde opinião, não. Beleza? Mas, de qualquer forma, cresçamos juntos, mutuamente. Não estou dizendo que o seu treinador está fazendo errado. Pode ser que esteja, pode ser. Pode ser que não esteja também. Assim como eu também não sou perfil. Já errei muito na minha vida. Só que a gente sempre busca angariar conhecimento e executar o terceiro princípio HMS. Analisar minuciosamente os sinais do seu corpo antes, durante e após todos os treinos. Por isso que eu me sinto apto a te falar tudo o que eu falei anteriormente. Focado e centrado, hoje para todo sempre.